Não dá nada nele não, que eu to dando spec nele aqui Ele explodiu tudo dentro da favela, eu pensei que era o... Veio o painel da Stassi, viado Olha ele rajando, viado Jai, calma ai, calma ai, deixa ele matar mais Tem hack MTA, viado Pode salvar os caras aí, peixe Pai, eu to telando aqui, viado, to filmando ele Fica suave, olha lá ele Eu vou banir ele já agora, viado Não, pera ai, pera ai, pera ai Ele mata aqui, pera ai, pera ai Olha lá, olha E não sobe pra gente avisando, viado Pode subir o banco, sobe o banco, sobe o banco Sobe o banco, sobe o banco Tem um peladinho no hack Pronto Gente Da kick do serve, da kick do serve Caralho, boladão, viado Caralho